Em termos, só temos que agradecer a Prefeitura Municipal pelo evento que está sendo realizado na cidade de Alto Garça Está de parabéns, de portas abertas para a nossa população poder vir e assistir o rodeio municipal de Alto Garça Parabéns Claudinei, parabéns a vice-prefeita, parabéns a população, que isso é um presente para a nossa população Porque a gente sabe que é muito difícil quando tem um evento da qualidade desse, Luiz Otávio E tem que ser pago para entrar na portaria Muitas vezes o pai tem dois ou três filhos e custa 20 reais, pesa com o pai de família Então Alto Garça hoje está de parabéns, era um sonho que a gente tinha de poder vir e participar do evento de portas abertas Que nem nós estamos participando hoje em Alto Garça Parabéns a população, parabéns a administração de Alto Garça